É, meus amigos, é aquele tipo de notícia que definitivamente eu não gosto de passar pra vocês, mas parece que os jogos vão aumentar no Brasil, tá? A coisa tá ficando bem complicada e a gente vai falar sobre isso hoje. E vamos falar também, meus amigos, sobre três jogos que estão entrando no Xbox Game Pass hoje ainda. Então, ó, fica ligado! Fala aí comigo, meus amigos raleseiros! Aqui quem fala é o Léo e seja bem-vindo a mais um Ralé News aqui no blog Ralé. E, galera, de verdade, faz uma parada que não vai custar nem 5 segundos da vida de vocês, tá? Deixa o joinha, clica em inscrever-se e ativa o sininho de notificação de onde você estiver. Fazendo isso, vocês conseguem receber os vídeos do meu canal, vídeos sobre Xbox, todos os dias, tá? Então eu queria fazer um pedido especial, se fosse possível, pra gente bater mil likes nesse vídeo, beleza? Vamos começar, então, galera, trazendo aí, ó, três jogos que entram no Xbox Game Pass hoje ainda. Bom, galera, o mês de fevereiro tá aí e parece ser muito promissor pro Xbox Game Pass. Na verdade, eu já conversei sobre isso com vocês, mas três jogos estão entrando hoje pra você desfrutar no Xbox Game Pass, meu amigo. E olha que são bem interessantes mesmo. O primeiro deles, galera, é esse jogo aqui, ó. O Contrast, que é pra Xbox e também pra Cloud. Nesse jogo você vai explorar uma paisagem de sonho da década de 1920, um Vandevu sombrio inspirado, em parte, pela realidade. Em um mundo cheio de histórias, intrigas e traições, você joga como Dawn, a amiga imaginária do Didi. Vimitar os acarês, mas acabou não rolando. Então você vai ter poderes únicos aí, ó. Você pode andar em uma parede iluminada, tornando-se sua soma. Então parece ser interessante. Mais um jogo que entra é o Dreamscaper, que tá chegando no Game Pass. Nesse jogo aí, ele é um roguelike orientado pra ação que você pode jogar infinitamente, tá? Com um ciclo alternando entre realidade e sonhos. À noite, você vai mergulhar fundo em seu subconsciente e vai descobrir artefatos poderosos pra derrotar seus pesadelos. De dia, você vai explorar a cidade de Red Heaven e construir relacionamentos pra desbloquear atualizações que vão permitir que você ganhe ainda mais poder. Pra finalizar, os jogos que chegam hoje, galera, o Telling Lies tá colando aí no Game Pass. Mas nele, você vai colocar... Você vai estar à frente de um laptop anônimo com um banco de dados cheio de registros roubados da NSA. E as gravações cobrem dois anos na vida íntima de quatro pessoas cujas histórias estão ligadas por um incidente comovente. Você vai explorar esse banco de dados digitando os termos de pesquisa. Então, parece um jogo interessante. Na verdade, eu tinha até falado sobre esse jogo, acho que foi ano passado aqui no canal, e parece ser bem diferente de tudo que a gente já jogou. Então, vale a pena vocês darem uma conferida. E bora pra notícia que a gente não queria passar. Bom, senhoras e senhores, me parece, tá? Eu já vou falando pra vocês de cara prepararem os bolsos, porque os jogos devem, sim, aumentar no Brasil. Léo, como assim, cara? Me explica isso direito, porque eu, sinceramente, não estou entendendo nada que se passa. Primeiro, a gente já sabe que o dólar tá num valor absurdo, e os jogos que antes a gente pagava padrão, aí, R$189, R$179, hoje, estão no mínimo R$300. Por isso que é bom ficar de olho. Inclusive, eu vou até falando pra vocês aí, ó, se você estiver zapeando pelo Instagram, você procura arroba ralé desconto, que eu coloco o preço mais barato todos os dias lá, de jogos, videogame, eletrônicos. Então, arroba ralé desconto, tá? Galera, é o seguinte, ó, o CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, decidiu classificar o licenciamento de software desenvolvido no exterior como importação. Ou seja, lascou, foi tudo. Com isso, o PIS, barra COFINS, deve triplicar de valor. Três vezes, não estou falando duas não, meus amigos, estou falando de três vezes mais. Um novo tema em discussão no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, tem potencial pra triplicar a conta de PIS e COFINS a ser paga pelas empresas de tecnologia, tá? O debate tá girando, pra vocês terem ideia, em torno de qual regime tributário deve ser adotado quando essas companhias aí têm contrato de licenciamento e seção de uso de softwares desenvolvidos no exterior. Então, a parada vai ficar feia. Você que tá aí do outro lado, eu já recomendo de cara assinar o Xbox Game Pass mesmo, se você não assina, porque vocês vão pagar muito, mas muito caro. Sabe qual que eu vejo de vantagem nisso? Aliás, não tenho quase que vantagem nenhuma. Mas a parte boa, olhando pelo lado positivo, é que vocês estão ligados que quanto mais jogos você tem, menos jogos você joga, né? Porque você fica aquela, joga um pouco, para, joga outro, para, joga outro, para. E na época que eu jogava Xbox 360, Super Nintendo, que a gente ficava lá entre Mario, ou Street Fighter, ou Mario Kart, ou Ghosts and Goblins. Cara, essa época você focava no máximo em quatro jogos. Hoje você tem centenas de jogos para jogar. Eu, assim como eu, tenho certeza que vários de vocês estão com o backlog arregaçado aí, cheio de atraso, né? Inclusive, comenta aí para mim qual jogo você está focando no momento e qual jogo do backlog está mais te deixando sem paciência. Eu quero que você fale isso para mim agora. Então, a parada é que a gente tem que aguardar, mas realmente a tributação deve moer em cima. Inclusive, o governo tinha até classificado aí a baixada dos impostos, mas eu estou esperando a notícia oficial, porque está em período de avaliação. Então, eu vou passar isso para vocês depois. E sabe o que é mais importante? Eu preciso que você compartilhe esse vídeo com seus amigos aí, porque assim mais pessoas vão ficar sabendo. Por isso que você precisa deixar o like, tá? Galera, se você tem vontade de divulgar sua gamertag para centenas de pessoas, sabe? Jogar com a galera do Xbox. A sua chance agora, porque só tem 50 vagas sobrando, tá? Clica agora na descrição desse vídeo. Grupo 5 tem só 50 vagas, então entra agora antes que feche, beleza? Tamo junto, deixa o like aí, se inscreve e aquele abraço.